Música Olá pessoal da TV Leão, estou aqui mais uma vez para falar sobre alimentação, sobre nutrição para todos vocês e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que é muito comum que eu receba diariamente no meu consultório. E aí doutora, dá para comer aquele docinho, aquela pizza do fim de semana, mesmo eu fazendo tudo certinho de dia de semana? E aí eu estou aqui para dizer o seguinte para vocês, a mudança de hábito alimentar, eu sei que é um processo educativo e ela tem que ser gradativa. Então cada pessoa tem uma velocidade para poder aderir à mudança desses hábitos alimentares. A partir do momento que você os muda, o interessante é você não voltar mais para trás, mas comer de vez em quando, eventualmente, dependendo de cada pessoa, é lógico, isso tudo tem que ser avaliado. Uma pizza, seja ela, gente, na terça-feira à noite ou seja ela no sábado. Porque o errado, na verdade, é quando as pessoas juntam todas essas guloseimas para comer num dia só ou no fim de semana. Porque elas acham que o fim de semana é dia que a gente não precisa nem pensar naquilo que come. Só no que o estômago pede para a gente para comer, o que a cabeça sinaliza que dá vontade para a gente comer. Então pensa que pode comer o que quer, o quanto quer. E aí é lógico, põe tudo a perder. Acaba realmente não tendo o resultado que precisa, que pretende atingir dentro do seu objetivo. Então, ou eventualmente ir numa pizzaria, comer a pizza. Só que escolha qual é o recheio mais adequado, menos calórico, que não tem tanta quantidade de gorduras. Porque a gordura traz uma alta densidade calórica para a gente e automaticamente é isso que vai trazer o prejuízo no processo de emagrecimento e para a nossa saúde como um todo. Se eventualmente eu quiser ir comer um pão de queijo, pode? Pode. Como eu disse, vai estar inserido dentro de uma alimentação saudável. Só não espere para chegar tudo isso no fim de semana. E o sorvete? Dá para entrar também? Porque tem muita gente aí alucinada por um sorvete. Lógico, se de repente eu escolher ou puder optar por um sorvete que não seja cremoso, que não tenha tanta quantidade de calorias por causa da gordura, melhor, né? Um sorvete, então, de fruta, de palito, ele não tem tanta gordura, tem mais açúcar. Mas ele é menos ruim, vamos dizer assim, do que os cremosos. Outro questionamento também muito comum é o chocolate. Quantas pessoas nós temos hoje aí que não sabem viver sem chocolate? Aí eu ensino sempre que quanto mais cacau, mais amargo o chocolate melhor, né? Porque daí ele vai ter menos gordura e menos açúcar. Então, gradativamente, dá para ir compondo, consumindo esse chocolate um pouquinho mais, com mais teor de cacau e com menos açúcar e gordura. E aí regular a quantidade, né? Então, comer de vez em quando um pedacinho também é bom. E até porque chocolate amargo é um alimento legal, é um alimento funcional. Ele acalma, ele tranquiliza, ele dá energia. Então, ele tem várias funções importantes no nosso organismo, na nossa saúde. O ideal é a gente tentar compor uma alimentação que a própria pessoa, por si só, gradativamente, ela vai mudando a sua palatividade, vai tendo naqueles alimentos que ela está consumindo lá, começando a consumir nutrientes importantes para modular essas vontades, inclusive, modular essa parte neurológica, deixando a pessoa mais tranquila. E ela, por si só, vai se tornar seletiva, a ponto de saber o que é bacana, o que não é, optar por um alimento menos ruim, mais saudável. Então, as pessoas vão recusando, vão eliminando ou reduzindo a frequência no consumo desses alimentos, por si só, né? A partir do momento que elas começam a ter uma alimentação mais saudável e equilibrada. Você pode tirar dúvidas! Assista ao canal Nas Garras do Leão! Assista ao canal Nas Garras do Leão!